Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal a esse vídeo chato, mas esse vídeo ele tem algo a explicar para você. Você tá vendo essa foto aí? É claro que não, porque não tem foto de ninguém, seu imbecil. Não tem foto de ninguém aí, Wendt, seu palhaço, seu imbecil, seu idiota. Não tem foto e por que você fica perguntando se eu tô vendo uma foto aqui, rapaz? Beleza, eu sei que não tem foto, hehehe, olha só, gente, olha lá. Você tá vendo a imagem da minha câmera? Pena que você não vê minha cara tão feia, olha lá. Então, esse vídeo, o efeito Facebook, eu comprei esse livro assim que ele foi lançado, porque contava a história do FaceTruc, FaceTruc, FaceTruc. Ele contava a história do Facebook, e aí o que que, aliás, ele conta, porque não apagou a história aqui, né, gente? Ô Wendt, para aí, ô vacilão. E aí o que que acontece? Ele conta a história do Facebook. E aí, meu camarada, eu vi esse livro várias vezes na livraria, falei, eu vou comprar esse livro porque eu tenho uma conta no Facebook, eu preciso saber do que que se trata o Facebook, quem é, quando é, onde nasceu, quem nasceu, de quem criou, de onde partiu, como é que é, e o que que isso vai se tornar. Beleza, eu comprei esse livro, mas antes de comprar o livro, eu já havia, eu já havia assistido o Firme, o Firme. Eu havia comprado o filme em Portugal, e aí eu assisti esse filme lá, assim que saiu o Facebook, começaram aquela polêmica toda, aquele negócio, se o Facebook é a maior rede mundial, bababá, bababá, e aí eu fui, comprei o filme, já contei para vocês em outro vídeo, então, você já sabe da história, beleza. Aqui está o efeito Facebook. Esse livro é show de bola para você ler. Olha quem aparece aqui. Esses camaradas aqui foram os camaradas que desenvolveram o código do Facebook em PHP. PHP, PHP, você sabia que o Facebook é todo escrito na linguagem PHP? Pois é, meu amigo. Então, esses camaradas aqui, está a chapa do Facebook, com o nome de todos os criadores, e aonde está o brasileiro aí, o Eduardo Severin, 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 Severin. Eu não vou conseguir identificar aqui agora o Severin, mas é esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, é o Severin, Severin, Severin brasileiro, que ajudou a criar o Facebook. E aí, teve aquela polêmica toda, e ele acabou sendo exposto do Facebook, porque brasileiro é fogo, meu, brasileiro é urso, ou racinha urso é brasileiro, não adianta, brasileiro, não sei, não dá para entender. Mas aqui está o livro, é uma história linda, linda do Facebook, e esse Facebook, ele ajudou a derrubar até governo. Você sabia que o Facebook ajudou a derrubar um governo? Pois é, pai, está aqui a foto, olha, do governo. Ajudou a derrubar um governo, só vê se fala aqui, só vê se fala aqui, se fala aqui, fala aqui, fala aqui. Em 4 de fevereiro de 2008, um mar de pessoas inundou Bagotá, Bagotá, bem como outras cidades na Colômbia, num protesto contra as Farc. Tudo começou no Facebook, no quarto de Oscar Amarelli, na casa dele, em Barraquila. É, então, isso aqui, ó, foi o pessoal que juntou em protesto contra as Farc. O que é interessante, ó, que são milhões e milhões de pessoas que invadiram as ruas. E aí, o que acontece? Às vezes, no Brasil, as pessoas marcam algum tipo de protesto, as pessoas acabam não dando certo, não sei porquê, essa protesto aí dos caminhoneiros, ninguém ajudou, o pessoal que estava em casa não apoiaram, ficaram escrevendo textinho aí na rede social, achando que isso ia resolver alguma coisa, mas o governo não está nem aí para a rede social, pouco importa para o governo a rede social. O que estava importando para o governo eram as grandes filas nos postos de gasolina ali, o pessoal abastecendo cada vez mais, cada vez mais, querendo se matar, querendo rasgar uns aos outros, a unhas e dente, para abastecer. Era aquilo que importava para o governo, mas esses textinhos que se colocam em rede social, esquece disso, pessoal, ou marca pela rede social, aonde a gente deve marcar, aonde devemos encontrar para um grande protesto, então não faça nada, escrever, meu amigo, escrever até o papagaio escreve, o papagaio fala, e se falar valesse alguma coisa, o papagaio era o rei da selva, mas ele não é nada, não é merda nenhuma. Então, esse livro está aqui, se você gosta de tecnologia, se você quer saber mais um pouco de onde você tem a sua conta, onde você coloca a sua vida, porque as pessoas vão almoçar, tiram foto do prato de comida, não sei pra quê, e colocam no Facebook, as pessoas vão tomar um café, não sei se ele quer mostrar se o café é preto, se é branco, se está saindo fumaça, se é café frio, e aí as pessoas colocam toda a sua vida aqui dentro dessa rede, mas não sabem de onde veio, quem criou, como é, como desenvolveu. O problema é um problema sério, muitas pessoas colocam toda a sua vida em determinada coisa sem saber os fundamentos, e aqui está o fundamento, você precisa ler esse livro para você conhecer mais um pouquinho da rede social, Facebook, e aí você vai entender, você vai falar, caramba, meu, mas que escara gênio, que escara show, que escara bacana. Olha, a capa é muito bonita, isso aqui é capa digna de estante, olha, eu guardo esse livro com todo carinho, não tem nenhuma orelhinha, e já faz, sei lá, uns 5 anos também que eu comprei esse livro e ele está fenomenal, porque eu não empresto para ninguém, certo? Olha só como está bonitão esse livro. Então, meu cara, leia, compra, leia esse livro e guarda também. Você vai entender um pouco da história do Facebook, porque que essa rede é uma rede tão grande, tão poderosa, tão fenomenal, e porque que Mark Zuckerberg, hoje, ele é dono de mais de 40 bilhões de dólares. Nossa, é dinheiro pra cacete. 40 bilhões de dólares, gente, ele é dono de mais de 40, mais de 40 bilhões de dólares. Então, compra ou pega emprestado com alguém aí, de mim não, de mim não, não, eu não empresto para ninguém, você pega esse livro para alguém e leia essa história do Efeito Facebook, é um livro show. Um abraço a você e até o próximo vídeo.